Fala aí pessoal, beleza? Vamos chegando. Sejam todos bem-vindos ao canal Undertek Eletrônica. Vamos colando, vamos colando. Só colocar aqui para monitorar rapidão. Alex, Magic Games, boa noite. Boa noite, Sunab, Rafael Santos, boa noite, Reinaldo Araújo, boa noite, Jairo, boa noite, Jadson, boa noite, Emanuel, a Reinalda falou que está se juntou, o São Paulo está danado. Ejitando Silva, estávamos com saudade, bora desvendar mais um mistério, porque os clientes acham que fazemos com vacilidade, por isso devemos tomar baratinho. Jackson dos Santos Monteiros, saudade desse console, Dreamcast, né? Deus, Wesley e Cássio estão aí. Vamos lá então. Os caras já estão pegando no pé do Emanuel aí. Roman Reprogamer, boa noite. Isso aí galera, vamos chegando. Agora melhorei bastante a internet aqui, coloquei um roteador gigabit, né? Liberou o poder dos magos aí da internet, né? Então agora a gente consegue trabalhar legal. E é isso aí galera, boa noite a todos que estão chegando. Sejam bem-vindos ao canal Undertek Eletrônica. Vocês não estão vendo minha cara porque está focado aqui na mesa, né? Deixa eu virar aqui. Sejam todos bem-vindos ao canal Undertek mais uma vez, para mais um vídeo, né? E hoje para não estender muito, até porque eu não pretendo ficar muito tempo aqui no canal, né? Até por conta que eu estou dormindo cedo agora para descansar. Estou vendo que o Ramiro está chegando aí, o Dreamcast dele que a gente vai trabalhar hoje, né? E é isso galera, esse Dreamcast ele está com artefatos, né? Ele liga, fica ali no menu, bonitinho, aparece a abertura, porém na hora que vai entrar o jogo dá artefato e o bicho reinicia, né? Então isso bem provável é um problema aí na GPU, né? Nós já trocamos até na ocasião que o Ramiro estava aqui, a gente trocou memória. A gente deu uma verificada na CPU, né? Fizemos reballing da CPU e da GPU, porque poderia ser um problema de solda fria, mas não resolveu, né? E o Ramiro deixou aqui uma placa para a gente fazer o swap, né? A troca do... Fazer a troca do... Deixou uma placa para a gente fazer a troca da GPU e da CPU, né? E tem a Nanj também, etc. Você está falando isso aqui, Manoel? Olha, isso aqui, ele acompanha o movimento nessa câmera. Eu tenho várias delas espalhadas aqui na oficina. Elas são IP. Enfim, estamos... Então a gente vai trabalhar nesse Dreamcast, né? A placa dele está aqui na estufa. Eu vou pegar o celular aqui com a mão, já vou virar também a câmera, né? Aqui está a máquina, né? Grande coisa. Vamos ativar o flash aqui, ó. E aqui está na estufa. Placas, né? De vários OS que estamos... Que vamos ter que trabalhar com o BGA e etc, né? Aqui, 606. Aqui, deu problema novamente. Estamos deixando aqui para fazer rebalho em 2PS3. Aqui, essa placa é de quem mesmo? Está quente, hein, bicho? Essa aqui... Rapaz, a OS tem que ver pelo número de série. Porque eu lavei a placa e com certeza saiu o número de série. 587 está aqui no meio, que eu sei. Essa de baixo aqui eu não me recordo. Aqui, a 715. E aqui, a placa do Dreamcast. Vamos pegá-la aqui. Caiu até um pedaço dela ali, né? A blindagem. A blindagem aqui dos conectores AV, né? E a placa do Dreamcast está aqui. Vamos... Fazer, então, o trabalho nela. A placa está bem novinha. Para quem não conhece, é a placa do série Dreamcast. Está aqui, deixa eu apenas desligar o flash. Está aqui, ó. A GPU. É uma NEC. É uma... É uma... Puta, qual que é essa aqui? É a NEC VR, né? A GPU. Aqui é o SH4, Dual Core. Aqui temos... Acho que 8 MB, ou é 4 MB de vídeo. Bem pouquinho. E aqui nós temos 16 MB para processador. Aqui nós temos a BIOS. Está aqui. Está vendo? Aqui, deixa eu ver... Processador de áudio. Está aqui. É um Yamaha, né? Memória de áudio. Aliás, aqui é o software do áudio. Aqui é a memória do áudio. E o que mais temos aqui? Aqui temos o Clock Generator, né? O gerador de clock. Aqui embaixo temos um aqui. Esse aqui é o gerador de clock do áudio. Saída de áudio e vídeo. É... Sem muita novidade. É uma placa bem simples, né? Mas que fazia... Fazia bastante estrago aí, né? Na época dele, né? Então... Vamos fazer o rebaling dessa placa. Eu já vou mudar aqui para a máquina. Deixa eu colocar aqui pertinho. E vamos colocar a placa aqui. Porque ela está com artefatos na hora que entra no logotipo SEGA, né? O Ramiro que está aí assistindo pode confirmar. Eu só não vou ligar tudo. Porque dá um trabalhinho pequeno, tá? Ligando toda essa parafernália, né? Para fazer o... Ó, rapaz. Eu vou usar aqui a base de calor para apoiar o celular. Ó, que ideia boa. Aí a gente consegue ver no ângulo melhor. Eu não vou ligar de novo, né? Porque o... Dá muito trabalho ligar. Tem muito acessório, né? O Dreamcast não funciona legal sem o drive. É um dos primeiros videogames que sem drive, drive não funciona bacana, né? Então aqui nós vamos colocar a placa na máquina. E esse console a solda é... A solda é com chumbo, né? Mas a gente já fez o rebalo e mesmo assim, então... Não vai ter muito trabalho para o chip sair fora, né? E como a gente vai começar trabalhando com a GPU, né? Então, sem muito segredo, né? Vamos fixar a placa aqui. Travei no centro, né? Agora vamos aproximar aqui. Só colocar os bastões para travar a placa. Ah, e um detalhe, né? A GPU desse console, ela é uma GPU de um tipo. E a GPU que vamos usar muda o último número, eu acho, né? Ó, essa aqui é 6226, essa aqui é 6267, né? As placas não têm diferença física entre uma e outra. Mas a gente vai, se possível, trocar aqui a BIOS, né? Porque às vezes muda só a BIOS. Essa GPU é de uma numeração diferente, porém, vamos ver se funciona. É uma tentativa, né? Porque esse console, quando o Ramiro trouxe, ele veio morto, né? E nós fizemos a... Nós fizemos a... A troca do... A gente fez o rebaling, né? Do SH4, ele voltou a ligar, mas com artefatos, né? Essas memórias já foram substituídas. Embaixo tem os resistores, que costumam dar problema. Nós já substituímos também. Então agora a gente vai fazer, de fato, a remoção do... Da GPU para instalar a nova, né? A gente vai deixar a placa pré-aquecendo. Eu vou pegar aqui apenas fita de alumínio para travar o termopar aqui no chip, né? E essa placa, o que ela não tem muito, é espaço para a gente fazer isso, né? Mas... É, vou apanhar um pouco. Deixa eu mudar a posição do termopar aqui. Eu já falo com vocês, galera, que eu estou longe do PC, né? Estou aqui travando a placa e eu não consigo ver todas as questões. Bom, aqui já está bom, dá para ler. Essa fita não vai sair daqui assim tão fácil, né? Então, beleza. A gente vai colocar para pré-aquecer primeiro, né? Eu tenho aqui um... Um perfil para pré-aquecimento. Deixa eu ver a distância que está o cabeçote aqui embaixo. Está bacana. Deixa eu só trazer um pouquinho mais para cá. Isso. Aqui está bom nessa distância. Não estressar muito que essa placa tem poucas camadas, né? Não é uma placa muito nova. É de 1999 essa placa, né? Então, não é bom a gente judiar muito, né? Deixa eu ver aqui. Já vou falar com vocês, galera. Aguenta aí. Deixa eu só configurar a máquina. Bom, aqui eu vou configurar o perfil dela. Ela já está ligada, né? Vamos colocar para pré-aquecer. Seleção de curva. Seleção de curva. Pré-aquecimento curto. Enter. Não, espera aí. Não. Aplicar. Voltar. Iniciar. Vamos colocar para pré-aquecer. Só os dois aquecedores do centro. Os dois da lateral eu deixo desligados, porque não tem necessidade. Tá? E agora eu vou sentar aqui no PC para falar com vocês. Wesley Cássio, saudades da live. Pô, bacana, cara. Obrigado. Estamos de volta aí. Uma correria do caramba, né? A gente não consegue voltar com muita frequência, né? Alô Mendonça. Salve, Alex Silva. Boa noite. TechGaz, boa noite. O S547 é do Jadson. Deixa eu ver se... S547, cara. Esse game seu está chato, hein? Está bem chato. Não é você, mas é sim o seu console. A gente está tentando finalizar ele, mas... Está bem complicadinho. A gente não vai ficar muito tempo no console, né? Porque já tem bastante tempo que esse videogame está aqui. A gente vai tentar fazer o possível. Porém, né? Eu não sei se ele vai dar bom, porque ele está dando bastante trabalho. E ele funciona e volta a dar um problema, cara. Mas... Vamos tentar fazer o possível para salvar ele. Eu peguei esses consoles. Eu até falei com alguns clientes hoje. Falei com um videogame do... Eu tenho que pegar o WhatsApp aqui para lembrar do nome de todo mundo, cara. Hoje eu falei com uma galera que está com um videogame há muito tempo aqui, com defeito embaçado. Eu acho que eu não lembrei de falar para você. É... 651... 577, do Josueck. Já é mais próximo aí do seu, né? É... Deixa eu ver. O S606... 568 e 569. Eu estava esperando a peça. Chegou essa semana. Demorou. As peças desses dois consoles é do mesmo cliente. Demorou mais de um mês para chegar as peças aqui. Então, a peça chegou agora. Com a boa greve dos Correios. Agora está vindo bastante componente de fora, né? Está chegando bem mais rápido do que antes. Então, são, assim, aparelhos que eu deixei aqui já. Alguns que chegaram a peça. Outros que estão mais complicados, né? Vou dar mais uma chance a eles. Vou refazer todo o trajeto que eu fiz no recado. Para isso eu não deixei passar nada. E se não resolver mesmo, né? Porque a APU deve estar com algum problema oculto, né? Que conforme o chip leva a caloria, volta a funcionar. E quando esfria, o defeito volta, né? Isso é bem comum nos BGA's. Nos BGA's dessa geração, né? Mas a gente vai fazer o possível, já que se trata, para salvar o bicho único, né? Esfera 0.76. É isso mesmo. Boa noite, Xemilton, Ramiro. Isso aí, Ramiro confirmou, tá vendo? Pedro Chagas, boa noite. Ramiro Silva, já volto. Tá bom, demorou. Geretec Informática. Édencast é um puta console, viu, cara? Ah, o Marcio. Ai, Marcio, chegou o seu chip, hein, cara? Nossa, graças a Deus. Esse game seu, eu libero até segundo. Eu até mostrando para você o que você vê que é verdade. Desembarer esses dias. Eu queria agradecer muito, inclusive, ao Anderson, da Note Game, né? O nome da eletrônica dele. Ele que forneceu para mim os chips. Está aqui, ó. Chegaram os chips do... Que é o único chip que sobe, né? Esse tipo de memória que o console tem. É o Ace V5, né? Original. E vamos agora colocar... Seu videogame... Desculpa. Também para funcionar. Luiz Carlos, boa noite. José Neto, boa noite. Helder Batista. Reinaldo Araújo, serve. Vamos ver aqui mais. Thiago Leão. Fã do PS4 com problemas no drive. Te falei, eu disse que não puxa o meu jeito disso. Também com a trave de quebrada. Pô, GDTEC é que eu tive problema, viu, cá, no litoral. Porque a gente depende de um CD em São José dos Campos, que parou um pouquinho. Já atrasou muita coisa assim de China, né, etc. Coisa que eu precisava comprar aqui no Brasil. E tinha CEDEX tranquilo agora. Muito componente com o modo Wi-Fi. Chipset, memória, alguns PWM's que vêm de fora, cara. E não atrasa pra caramba. Porque o preço que o pessoal pratica no Brasil é irrisório. Não tem como comprar uma peça que custa R$5,00 lá fora por R$70,00 aqui, entendeu? Não tem como, né? Então, né, infelizmente eu tive que importar pra também não encarercer muito pra o cliente, né? O Romário tá dizendo que tem dois. Um original, um com mod, IDE e SSD. O original não roda games. A placa do Grave está com defeito, pois mesmo com a troca do letrô permanece. É, conlegado. Genesis Electronica, boa noite. É, caralho, tem missões pra caramba. Ainda não acertei esse SV5, o André tá dizendo. É, tá perguntando se eu configuro ele. Cara, não, eu vou tentar usar ele do jeito que ele veio. Eu ainda não tentei configurar, não. O pessoal que usa ele fala que é pregar e funciona, assim, tranquilo, né? É, demorou mais, tamo junto. É lá, beleza. Galera, deixa eu ver aqui se a placa já aqueceu ou já. Já aqueceu, tá, tem 90 graus. Já até passou da temperatura de tão fina que a placa é. Fina não, né? Como é, ela não dissipa tanta caloria, né? Então, termina aquecendo rápido. Agora eu vou colocar no perfil pra soltar o chip. Eu vou usar o mesmo perfil que eu uso pra... Soldar... Aliás, eu vou usar o mesmo perfil que eu uso para soldar comum. E vamos soltar essa criança. Deixa eu pegar aqui o... Anticipador. Deixa eu ver se fica melhor sem a luz. Muito escuro, né? Melhor com a luz mesmo. Só vou configurar o foco um pouco mais longe. Aí. Que aí não fica tão ruim de ver, né? Deixar um dissipador aqui pra receber a GPU. Deixa eu ver aqui. E o áudio tá baixo, né? O áudio tá baixo... É que a câmera tá longe, né? O celular, aliás, tá bem longe, né? Eu tô aqui perto do computador. Beto Games, boa noite. Luiz Carlos tá precisando trocar o Zener da fonte do 360. O ZD3 vai no Pino 1 do TMY. Puta, cara. Faz tanto tempo que eu não conserte essas fontes do 360 que eu nem sei te dizer que o Zener era esse, cara. Não me recordo de cabeça. Saindo do PS4 e do Xbox, o Reinaldo diz, é, diversificando um pouco. Então, GDTec, agora que a greve acabou, tá chegando por duas a três semanas aqui também. Então, por exemplo, eu comprei pasta térmica agora, a pasta tá pra chegar já. A pasta eu comprei tem uma semana e já tá no Brasil, pra você ter ideia. Veio muito rápido. Thiago Leão disse que tá querendo mandar o PS4. Olha, cara, a fila tá andando mais agora. Ela teve mais parada por conta de componentes, principalmente, mas agora ela tá correndo bem. Então, se você quiser agendar com a Juliana, entre em contato no WhatsApp amanhã, que ela agenda pra você ao esta. Pra você despachar na semana que vem, beleza? Inclusive, temos um unboxing já gravado das caixas que vieram, que eu ainda vou postar. E o que eu postei hoje foram de unboxings, assim, anteriores, que eu não tive tempo de postar. Agora que eu tô arrumando tempo de dar uma editada nos vídeos, tá? É, o Ramiro voltou aí. Renato tá falando que tem que fazer uma live arrumando Game Con. É, se pintar um pra arrumar o fácil, porque alguém não quebra, né? É difícil. É, BWK Assistência, boa noite. É... Carregar bateria. Bateria de carro com 12V. Se você for uma fonte do PS3 PET, você consegue sim. Eu tive um amigo doido que já fez isso. Bom, galera. Vamos monitorar aqui a extração do chip, então. Termopara tanto por embaixo dele, né? A gente vai tirar fora, limpar a placa, né? E depois que a gente limpar a placa, a gente prepara o outro chip, porque o outro chip eu ainda não coloquei as esferas. Eu vou usar um estenso universal pra colocar, porque o estenso desse chip eu não tenho, tá? Eu vou usar aqui uma técnica hoje, que eu aprendi com o James, da Frost Games, né? Ele... Tá, pra tirar as esferas da placa, né? Pra depois fazer uma limpeza mais rasa, pra não ficar tanto excesso. Eu fiz uma vez, e deu certo, né? Então, vamos usar pra ver. Até onde vai a praticidade. Eu trouxe no carro, ditando, cabe tranquilo, tá? É, no caso, o meu carro é um Aircross, né? Não Aircross, ele couve tranquilo. A caixa couve, assim, tipo, tinha que entrar o banco, né? Deve ter o banco pra colocar lá, vem na caixa, mas você pode trazer lá fora da caixa também desmontada. A desmontada cabelo, pode tomar ela de um gol, entendeu? Então, dá pra trazer tranquilo. Mas a minha trouxe na caixa, né? Como o meu carro é grande dentro, eu só deitei o banco pra trazer na caixa. Deus, boa noite. João Luiz, boa noite. Tiago Ferreira, boa noite. Ah, bom saber, mano, dessa informação eu não sabia, não. Então, o Cyper até carrega, tá ligado? É que ele tem que pôr na saída da fonte dois diodos de barreira, né? Bom, galera, tirar o GPO aqui que já passou até a temperatura. Beleza? Agora se liga só nisso aqui, ó. Vou tomar cuidado só pra não levar muita coisa embora. Mas isso aqui ajuda bastante, viu? Tem umas que já secam, infelizmente, né? E a gente precisa limpar, mas isso aqui ajuda muito a eliminar as esferinhas. Agora eu vou fazer a limpeza aqui, colocar no perfil de limpeza. Seleção de curva, limpeza. Iniciar. E aí Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o forço. Deixa eu pegar aqui o forço. Deixa eu pegar aqui o forço. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já respondo vocês, hein, galera. Só tô... Eita. Eu tava querendo pular pra baixo, hein. Só tô limpando aqui. E já vejo o que vocês estão escrevendo. Na hora que eu vou colocar as esferas no chip, a gente troca ideia. E aí... 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 Bom, a placa já tá linda. Então, agora vamos voltar para a mesa. E vamos fazer aí a... Só empurrar um pouquinho o notebook aqui que tá pra trocar o teclado amanhã cedo. Guardar a minha espátula de bolo, né. Minha mão vai entrar na frente um pouquinho. E vamos fazer a limpeza do chip. Esse aqui é um SH-4 que eu deixei aqui por desencargo. Pra gente trabalhar nele. E vamos então limpar esse chip aqui, né. Esse aqui é o chip que nós vamos instalar. E esse é o chip que estava nele. Olha a diferença de núcleo, né. Dá pra ver que... Esse processador aqui, o... O processador que a gente vai instalar. Ele tem uma litografia menor, né. Porque o núcleo é bem menor em relação ao que está no console, né. Então... Vamos rezar aí para que funcione, né. Vamos deixar aqui de lado o chip que... Foi removido e agora vamos limpar... O BGA do console. Deixa eu só desligar o meu ventilador aqui. Vou pegar o ferro de solda. Pegar o ferro aqui da... Da outra estação. Pra gente usar. É... Vamos lá... Vamos ver a galera aí... GDtec. Não sei se você consegue me dar uma dica. Meus extensos estão empenando muito fácil na hora de fazer o rebalo. Cara, é que eu não faço com essa técnica. Então não tem como te dar dica. Eu soldo sem usar o extensio, né. Então fica difícil eu te ajudar. Esses dias o André... Estava falando dessas esferas aí. Querendo me ensinar isso, eu já sabia faz tempo. 13 volts. Tá, tá, tá. O Alan Rocha... Alan, meu moleque tá jogando ele lá dentro. Deixei lá dentro jogando um Chartered. Não instalei nele. E... Estabilizou, viu. Inclusive o módulo do seu play tá aqui que a gente trocou. O módulozinho foi substituído. Resolveu. O módulo mesmo que tinha dado pane. Mas agora tá tranquilo. É... O GDTEC... Eu já vi um cara que usa uma espátula dessas retas com uma resistência nela. Silicone é uns 250, limpa tudo ainda a lente. Isso ainda não virão. Giovanni, valeu, obrigado. É... Boa noite, Marcelo Coelho. Tiago tá perguntando sobre os novos consoles que eu espero dos hardwares na área de reparo. Será que os primeiros lotes... Eu acredito que sim. Eu acredito que vão apresentar defeitos como toda geração, né. É uma corrida. É praticamente uma... Uma guerra fria de vídeo de consoles, né. Ficar um correndo... Pra lançar uma coisa ou outra, né. A gente viu umas notícias aí umas semanas atrás. Que o Playstation 5 teve alguns problemas de produção no seu SOS, né. Nos seus APUs. Então é bem provável que a gente tenha um problema assim desses consoles. Talvez, né. Tomara que eles resolvam, né. Porque não é legal. Aparelho novo dá problema assim, né. O Superchat eu tô vendo seu ativo até o mês que vem, Março. Pode ficar tranquilo. Eu aviso vocês. Brasil Gás, boa noite. André Ribeiro. Boa noite, André. Tô com o meu PS4 dando sistema corrompido. Depende do erro que tá dando. Saudades da turma André Tech. Tamo aí, André. Tamo aí, Brasil. Aliás, André. Foda, hein. André tá falando que dá o erro SEO 306, 58-8. Hum. É. Puta, pior que de cabeça eu não lembro que pode ser isso. Eu tenho que ir vendo as minhas anotações. Geni Carlos. Boa noite, Geni Carlos. Tudo bem? Lembra de quando fazia rebaldo Dreamcast usando soprador térmico para remover o BGA. É pouca boa. Poucos faziam. 690 V3 superou minhas expectativas. Puta, cara. Nem fala. Maquininha bacana. Eu acredito que você tenha sentido o mesmo feedback, né? A máquina é uma máquina bacana. Faz muita coisa legal. Gostei também, cara. Show de bola. Marcos Vinícius. Qual transistor pega no UF, o 3F2 do Anfet próximo ao USB lateral? Ih, cara. Essas horas eu não sei nem quem é o 3F2. Eu teria que olhar lá. Olha o Macau aí. Boa noite. Tudo bem, Macau? É, Luiz. O Anfet, se você deixar ligado no menu, fica quantas horas deixar. Se você entrar no jogo, ele desliga. Bom, tu pode ter problema de memória. Pode ter alguma solda feira embaixo da PU. Alguma coisa aí que tu tá fazendo o desligamento, tá? É, bom. Mais grana pra você. Bom, também. Tudo chique, Macau. Macau, teu game já tá no jeito. Prontinho pra partir, viu? Vitor Araújo, boa noite. Esse é um serviço bem delicado. Parabéns pelo vídeo. Obrigado. Bom, galera. Aproveitando que o chat dá uma pausada. Agora vamos, então... Deixa eu pegar o Stan que eu deixei ali do lado. Vamos limpar o chip aqui. Que é um chip delicadinho. Tipo, você não pode passar com muita força a malha nele. Porque é muito fácil de você tirar o verniz debaixo dele, tá? E depois que eu limpar, eu vou mostrar pra vocês o quão é sensível isso aqui. Esse BGA, ele não tem camadas. Como os BGA mais modernos, né? Que tem um substrato com diversas camadas. Então, esse aqui é uma camada só e o núcleo aqui é interligado por fios de ouro como um SMD comum, né? Isso aqui é um SMD, né? Ele é um SMD no formato de BGA. Esse já é multicamada, né? O SH4 é multilayer. Agora, esse aqui não é. E os BGA antigos, ó... Era... Era epóxi mesmo, né? Não é esse plástico de hoje em dia vagabundo. Então... Aqui é um substrato também, né? Não é bem plástico, né? Senão não aguentaria o calor, né? Mas... Os chips de antigamente eram outra coisa. Agora, vamos limpar aqui o chip, né? Vocês podem ver que a minha mesa já é meio escura, né? Porque eu uso um pouco da caloria que a madeira não dissipa para ajudar na limpeza. Logicamente que eu já peguei o hábito com a minha máquina, né? Para fazer essa limpeza com a minha estação de retrabalho. As estações não são iguais, a não ser que seja uma de marca muito boa. E como a minha máquina é uma estação... Yashun, né? A chinesa. Essa aqui eu uso para limpar o chip. Então, eu não consigo falar para vocês quantos graus eu uso. Agora sim. Na minha T12, que fica ali ao lado da máquina, que eu uso para limpar a placa, eu geralmente uso de 400 a 420 graus na T12 para fazer a limpeza, tá? Deixa eu cortar aqui a malha que eu usei. Beleza, o chip já está limpo. Vamos tirar o fluxo de cima dele. 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 Bom galera, o chip está limpo Agora eu vou aproximar perto da câmera Desse Xayomis Que a gente vai tentar focar Vejam Como que é A construção do BGA Esses desenhos de baixo não são bolhas É o desenho das trilhas Então dá esses aspectos de triângulo Mas vejam que cada pad Tem sua trilha Que vai direto Para o núcleo do chip É bem bacana mesmo Deixa eu tentar focar aqui no chip Ele não vai focar no chip Só porque eu aproximei muito Deixa eu ver aqui Aí Está vendo? Muito bacana E é possível ver aqui nesse canto Eu vou ligar a luz aqui do celular Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês É possível ver a marca do chip aqui no cantinho Onde está meu dedão NEC NEC Aqui Deixa eu ver se eu consigo focar Aqui onde está minha unha A marca do BGA É o NEC VR É o Power VR Placa gráfica da NEC usada na época No SEGA Dreamcast Então Vamos agora Instalar as esferas nesse chip E ver essa criança falar Se Deus quiser Vamos pegar aqui o suporte A Gai de Guerra A Gai A Gai A Gai Vou pegar aqui um stencil. Vou pegar um stencil para pôr esfera nesse monstro. E vai ser esse cara aqui. Esse stencil aqui, acho que eu usei a última vez quando o Ramiro veio aqui, que a gente tentou rebalar a GPU original dele. Eu vou usar a segunda vez agora. Coisa mais rara do mundo da assistência aqui. Acho que eu usei no Gamecube também. Eu uso sempre esses aqui para esses consoles. Acho que no Gamecube eu rebalei uma vez e ainda estava errado no diagnóstico. Não era rebalem. Era um resistor aberto na placa por oxidação. O Nintendo não quebra, o Nintendo é difícil quebrar. Detalhe aqui ao lado, PS4 Pro do cliente Renato já pronto. Rodando o good off-war aqui. A gente liga ele, desliga, liga de novo para testar que ficou 100%. E agora ele ficou 100%. Em breve o vídeo desse console vai estar também no canal. Chique. Vamos agora limpar o stencil antes de aplicar as esferas. Tirar esse pano contínuo de perto dos equipamentos até para evitar algum acidente. Bom, aqui o chip já está no lugar. Vamos aplicar aquele cuspe de fluxo aqui na placa. Aquele cuspezinho só na placa, no chip aliás. Inclusive vai ter esfera aqui que vai cair fora, né? E eu costumo aplicar em tudo para as esferas grudarem mesmo para depois facilitar na hora da limpeza, tá? Aqui eu uso a técnica do soprador solto aqui, né? Tipo sem estêncil. Mas dificilmente vai unir alguma esfera. Lógico que sempre une, né? Mas dificilmente acontece. Mas vai que hoje acontece, né? Então eu não posso falar dificilmente. Vamos colocar aqui o stencil. Alinhadinho. Parece que está alinhado. Agora vamos pegar uma esfera que... Ela faz aniversário todo ano aqui e a gente não usa. Olha, está até cheio o pote. Parece até algo sugestivo, né? Mas vamos lá. Vamos colocar... Esfera no chip. A esfera cai no frasco aqui embaixo e parece que está caindo pedra. Tão pesado que é, né? E assim, a gente tem que já tampar, né? Porque o pote é redondo embaixo. Se não, cai tudo na mesa, né? Então vamos agora tirar o excesso. Se essa época, né? Eu achava difícil mexer com esfera desse tamanho. Hoje está tão menor, né? A gente já está mexendo aí com placa de vídeo que usa 0.4, 0.3, né? Então... Essa época era tudo muito fácil. Era grande as esferas para trabalhar, então não tinha muito segredo. Aqui ficou uma esfera ou outra. Fora a gente põe depois que removeu o estêncil. É, essa aqui é a... Ninguém nunca mais temperou vinagrete aqui em casa depois que eu peguei isso aqui. Vamos lá, então. Agora, tirar o estêncil, né? Eu não sei por qual motivo todos do meio saíram grudados. Olha! Que porcaria, né, bicho? Agora a gente vai ter que pôr na mão. Faz parte. Vamos pegar aqui a pinça. E colocar as crianças no lugar aqui, vai. Só para dar um pouco mais de emoção. Reinaldo, aqui ainda está tranquilo, cara. Porque a esfera é grande, ó. A distância que eu estou aqui, ó, colocando elas, ó. O problema é se fosse um 0.3. Aí sim eu ia chorar, porque... É um centímetro... Cúbico... 40 esferas, né? Então... Aqui ainda está tranquilo. Lembra da época dos primeiros rebalins de Play 2 que eu não tinha estêncil? Eu fazia isso tudo na mão. É que o Play 2 tem menos esfera no Emotion Guine, né? Que era o que mais dava soda fria. O Play 2, ele tem, se eu não me engano, 4 fileiras, assim e assim, né? Aqui tem 2, 4, 5, né? Tem uma fileira a mais. Então... Mais ou menos perto, né? E por sinal, que processador cadela, aquele ruim de arrancar. Se é só de se olhar torto para ele, ele estourava. Não é que nem desse aqui que aguentava bem, tá? Aguenta bem, ainda tem um aqui. Tem que limpar a ponta da pinça, que está grudando um pouco as esferas. Mas tem pouca esfera, acho que não tem... Acho que não tem 30 esferas aqui faltando. Tem pouca esfera embaixo desse chip, né? Vamos lá, então. Vamos lá, então. Vamos lá, 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 vamos lá Agora vamos para o outro lado Macau, a gente manda mensagem para você amanhã cedo no WhatsApp, tá bom? Para a gente já finalizar só essa aqui, chique E agora a gente tem um personal test drive aqui, né? Aproveitando que o garotão está indo muito bem na escola Graças a Deus, mesmo com pandemia, né? Ele está... Está saindo muito bem na escola E a gente está deixando ele jogar no meio da semana E eu estou dando os consoles para ele testar, né? Porque ele já tem uma noção boa dos defeitos que ele sempre viu mexendo E eu coloco para ele jogar Para ver se o console está ok, se não tem problema, né? Lógico Sobre minha supervisão também, para ver se não deixou passar nada E aí quando sobra um tempinho durante o dia eu jogo também Seu videogame já foi bastante testado Está mais do que testado, inclusive o vídeo dele está bem bacana Esse videogame seu, já para adiantar, né? Ele passou por algum rebado já, viu, cara? Ou na Microsoft ou, né? Em algum outro lugar Porque tinha muito fluxo embaixo da APU Mas resolveu Graças a Deus Ficou bacana Bom, agora a gente vai soldar, galera Deixa eu deixar o soprador esquentar bem Aqui a gente coloca nos 380 graus Não precisa estressar muito o chip para soldar Porque essa esfera funde rápido Enquanto o soprador vai aquecendo aqui ao lado A máquina está aqui embaixo da mesa Eu vou beber uma água E eu já volto aí, tá? É, sai aí que eu já vejo Tchau, tchau 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 Voltei Só fui colocar um Uma água no radiador Né E agora vamos Soldar Segredo galera Nessa técnica que eu uso é controlar o ar E a temperatura De um jeito que A solda Entre em fusão rápida E que a gente passe A menor quantidade de tempo Possível Em cima do chip Bacana Tá tudo soldado já Agora a gente aguarda Esfriar um pouquinho Tá Pra gente não passar aqui Não levar As esferas de solda embora A gente vai passando a pinça aqui E vai retirando os resíduos Aqui já secou Aqui Tira os resíduos que ficaram no meio Sem muita dificuldade Deixa eu pegar o pincelzinho Aqui A pinça aqui Que se cometer um suicídio Quase cai em cima das placas Ainda Ainda bem que não Agora sim Vamos tirar os resíduos Passar a unha no restante Pra ver se não ficou nenhuma Não muito bem presa Né Mas todas ficaram bem presas Essas esferas Turma Eu não aproveito Tá As esferas que Já se contaminaram por fluxo Que já foram aquecidas Eu sei que tem gente Que aproveita Mas não é recomendado A partir do momento Que você aquece uma esfera Você já alterou A propriedade dela Em relação a liga Né E não é recomendado Que você aqueça a esfera Mais de quatro vezes Porque você já altera totalmente A propriedade da esfera Tá Então o chip Tá aqui Vamos agora Dar uma limpeza Embaixo dele Pra soldar na placa Beleza Vamos colocar ele aqui em cima Hum 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 Vamos lá. Já, já vou respondendo vocês, galera. Deixa eu limpar o chip aqui. A gente já troca uma ideia antes de soldar, tá? Respondo vocês aí. Aí, o chip tá limpo. Vamos esperar ele esfriar ao toque. Enquanto isso... Emanuel, tem um stencil que serve certinho no Dreamcast. Aí sim, hein? Aí, Armin. Macau, você pode amanhã... A gente chama você lá no WhatsApp. Beleza? Você já viu. Ok, ok. O GD tá falando que teve que fazer uma vez no 0.35. Só não desistir porque tô aprendendo e queria ir até o final. Eu já fiz umas loucuras assim também, viu, cara? Emanuel tá perguntando qual foi a coisa mais arriscada que você já fez em um game seu ou de cliente. Ah, cara, é tanta coisa, né, cara? Que não tem como enumerar. Mas eu já fiz. Eu faço várias coisas arriscadas, né? E eu vou ver se eu consigo achar a foto aqui pra mostrar pra vocês. De um serviço que eu fiz. Cara, eu acho que vai tá... Deixa eu ver qual celular que tá. Cadê? Tá aqui, ó. Deixa eu ver se tá no meu celular. As fotos que eu fiz. Eu acho que vai tá no Google Fotos. Deixa eu ver aqui. Eu fiz um notebook de um cliente meu, o Carlos. Um notebook caríssimo. Que a placa-mãe era caríssima e difícil de achar. Um Dell. Lindo, 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 lindo notebook. E eu fiz simplesmente isso aqui, ó. Primeiro eu vou mostrar no PC pra vocês. Aqui, ó. Deixa eu abrir a foto, ó. Aqui foi quando... Eu comecei a raspar a placa, ó. Aqui a foto não tá numa qualidade muito boa. Foi quando eu comecei a raspar a placa. Aí ali, vai que saiu zoada a foto. Aí eu raspando as camadas dela, tá vendo? E aqui já é possível ver umas trilhas passando dentro. Porque esse ponto da placa carbonizou. Ficou... Ficou... É... Preto, 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 tá? Aqui secando com a tinta UV. Aqui já não tem mais nada, né? Aqui a placa saiu da mesa. Mas aqui, ó. Vou mostrar no celular o trampo que foi feito. Que eu mostrei pro cliente, ó. Aqui foi depois de ter escalonado todas as camadas pra não ter mais curto nenhum. Aqui foi ligando as trilhas dentro da placa. Aqui isolando parte das trilhas com tinta UV bem de leve. E aqui por último, já curado. Vejam que isso aqui é um MOSFET QFN minúsculo. E olha o tamanho do furo. Isso aqui eu fiz com uma pinça bem fininha, vetor que eu tenho aqui. E com fios daqueles usados dentro da malha do cabo Wi-Fi. Pra recuperar essas trilhas. Que essas trilhas, elas são trilhas de I.O, né? Que vão até esse DRMOS. E o DRMOS do outro lado pra ativar a CPU. Esse foi de longe, assim. Um dos, né? Trampos, assim, que eu faço mais complicados. Inclusive pra fazer esse buraquinho perfeito. Sem nenhuma trilha... Sem nenhuma camada encostando na outra, né? Eu investi aqui numa micro-retífica Drimmel. Boa. Comprei umas fresas boas. E um cabo flexível dela bom também. Eu gasto. Pra fazer esse trampo. Eu investi aqui num... 400 reais. Porque eu pedi pela D-Cico, né? Essa Drimmel eu pedi direto. Da Drimmel, pela D-Cico. Peguei no preço muito bom. E... É investimento, galera. Ferramenta precisa. E graças a ela que eu consegui fazer. Tão perfeitinho isso aqui. Óbvio também, que eu já venho fazendo esse serviço em outras placas. Só que a minha outra micro-retífica era mais pesada, né? E... Deu um pouco mais de trabalho. E iria dar um pouco mais de trabalho, né? Eu peguei uma micro-retífica menor agora pra fazer isso. Galera, aqui está a GPU do Dreamcast. Vejam que coisa bonita. Com todas as esferas no lugar. Perfeita. Agora a gente vai colocá-la ali na placa. Vamos lá? Vamos colocar o chip aqui na placa. Vamos, né? Vamos, vamos. Que até estão me corrigindo, né? Ô, você fala, vamos, vamos, né? Vai se lascar, brother. Se eu fosse... Se eu fosse me preocupar com isso aí, cara. Minha esposa é uma professora de português. Uma das melhores aqui do litoral. E nem por isso ela me corrige. Agora tem uns caras que nem sabem escrever e ficam me corrigindo. Tenha santa paciência. Bom, vamos então soldar o chip de volta na placa, né? Eu vou ter que só acertar esse termopar aqui. Porque ele tá torto já. Bem tortinho. Eu tenho que deixar de um jeito que ele fique encostado na placa. Eu vou passar ele por dentro da parada aqui do... Da alimentação, do conector. Aí, ó. Aí sim, rapaz. Só que eu vou ter que virar ele de cabeça pra baixo aqui. Aí. Pronto. Ixi. Agora eu trago ele aqui no... Entre o SH4 e a memória. Todo mundo diz que... Ah, pra que termopar, não sei o que. Cara, eu gosto de monitorar a temperatura que tá acontecendo ali na placa. É... Mal costume da Jove, né? A Jove que eu usava aqui era desse jeito. Então... Né? Eu uso também nessa máquina. Vamos passar... Também aquele cuspe de fluxo, né? Aqui... Pouquíssimo, né? Que eu acho que até foi muito. Mas a gente pincela bem pra... Não ficar resíduo. E rezar pra dar imagem, né? Vamos rezar pra isso. Aqui, vamos colocar o chip, então, observando o pino 1, né? Deixa eu só conferir a pinagem desses chips. 1, 2, 3, 4, 5. É 5x5. Então, vamos lá. Vamos ver se tá tudo aqui embaixo. Tá faltando nenhuma. Então, agora a gente vai soldar. E, assim, não precisa nem pré-aquecer. Eu acho que eu até vou pré-aquecer pra... Evitar uma subida brusca, né? De temperatura. Bacana. Bocais de 45, que eu importei da China. Chegaram rápido também. Foi coincidência. Chegaram depois da greve. E o Gene Carlos também comprou. Passei o link pra ele. Bocal bacana, hein, cara? Olha o acabamento desse bocal, turma. Olha o acabamento desse bocal, cara. Que chique, hein? É, pra você ter ideia, esse aqui é um dos que vem na máquina. Não tem o mesmo acabamento. Você aquece, o bicho não escurece. Bacana demais. Então, vamos pré-aquecer, né? Vamos pôr fogo aqui. Vamos fazer pôcar, que nem diz na minha terra. Seleção de curva, seleção. Aquecimento curto. Aplicar, voltar. Confira em curva. Iniciar. Vamos deixar aquecendo. Aí o rameiro tá dizendo que agora o moleque vai ter que testar um drincaste. É, vou colocar ele pra jogar um game mais ou menos old, né? O Macau tá dizendo que nunca levou em lugar nenhum. Só uma vez que eu limpei com álcool, eu troquei a pasta térmica. É, mas tinha fluxo embaixo do chip, cara. Deve ser game recondicionado. Pode ser. O Lucas tá dizendo que as pernas são tão grandes que dá pra vir de longe. É, essa espera é bruta, viu? Bicha grande mesmo. É, André, dá uma luz, por favor. É, o 100xbox One Fat. Aí, cara, no teu caso não tem o que fazer. Isso tá relacionado ao driver. Se você ver, ele ficou toda a linha do driver até o chipset. E o cabo sata tá ok, então pode ter corrompido todo o sistema. LJ Frank, salve! Bruno... E caramba, eu beco. Bruno Alessio. É, o Xbox do Bruno tá aqui. O Xbox do Bruno, infelizmente, né? A frontside busque, faz comunicação com as memórias, tá em curto, né? Perdido, infelizmente, um console que não deu conselho. É, a loja deve ter me vendido um game já feito pra não pensar. Com certeza, né, cara? Deve ser console que a Microsoft mandou pro mercado, já que passou por Ricardo. Com certeza. Max Naik, boa noite. Leandro Patricio, boa noite. É... Carlos Eduardo Macau. Sonada, tô longe de 100%. GDTec, esses dias, chegou uma placa de noite com DCI em curto nas camadas internas também. Mas essa não deu conselho. O BWK, esse suporte aqui não acha mais pra comprar, cara. Até eu queria um terceiro, mas não encontrei pra comprar, infelizmente. Marvin tá dizendo que tem um homem, pressão Black Piano na parte superior. Está com o famoso programa do Plin. Técnico, disse que é um capacitor estourado. O curto passou para a GPU, disse que não tem conserto. É, sem ver, rapaz, fica difícil de falar. Mas tem que ter certeza, né? Tem que averiguar a bonita. Personaliza em casa, tá perguntando quanto eu paguei. No preço antigo, eu paguei 7 mil... Redondando 7.500. Mas agora tá bem mais, cara. BWK, essa máquina do André é uma R690. Exatamente. O Luliz Amboni, manda esses malucos. Ah, normal, cara. Tem cara que enche o saco demais, mas... Dane-se, nem ligo. Wagner, boa noite, Wagner. Sua fonte chegou aqui, viu? Sua fonte chegou pra gente olhar o bichão. Oi, Manuel. Relógio bom pra tomar choque em fonte, ah, cara. Na época no Play 2, eu tomei muito choque em fonte. Mas agora eu trabalho com os braços elevados, não tem mais perigo. Tech Niker Repair. 82 online e 50 likes. Vamos lá, pessoal. Like, só aí, galera. Desce o dedo nesse botão aí. Eu sei que daqui a pouco tem um dislike aí também, porque eu tô até esperando. Até o nascimento. Boa noite, João Luiz. André, você começaria por onde, né? Xbox, Manfet. É, que desligam entrar no jogo. Ah, cara. Desligando entrar no jogo, eu monitoraria primeiro os VRMs de memória. VRM da CPU e GPU, né? Principalmente os gates pra ver se quando entrar no jogo não há uma variação brusca, né? Na amplitude desses níveis. Mas, bicho, teria que avaliar com calma, né? Antes de mexer com o BGA. Porém, eu tenho quase certeza que você tem problema aí ou nos capacitores de filtro, né? Que ficam em volta da GPU, nível, aquário, etc. São os eletrolíticos, né? Ou então, a própria soldatilha na CPU, né? Algum ponto que não tá tendo uma comunicação 100%, né? Mas, cada caso é um caso. Verifica primeiro os VRMs, depois você mexe com... Depois você mexe com o sol da BGA, né? Como eu sempre falo, o BGA é sempre por último, né? Brasil, guys, enquanto você tá no console, tô aqui na Samsung. Famoso com o mundo do loop. Qual que é o modelo dessa TV, Brasil, guys? Não é a D5500, não, né? Se for ela, se ele trocar a NAND, né? E a... como é que é o nome do outro BGA que fica do lado, cara? Os amigos meus que mexem com TV, o lado eletrônico, os que sabem o nome. Como faz tempo que eu não pego essa TV, eu até esqueci o nome, cara. Que nesse BGA que vem o software da TV. 32D, 5000. É... a placa é parecida, né? Essas TVs deram muito esse problema, cara. A minha sogra tem uma TV dessa, que ela usou a TV por um ano. Um ano certinho, a placa deu falta. Tentei trocar a placa, porque na época eu não tinha o gravador, né? Então, não tive como gravar. E aí foi substituir da placa. Mas hoje, quando essas TVs entram, eu já faço a gravação da NAND, né? Já pra não ter dor de cabeça. Tô guardando aqui já algumas ferramentas que nós não vamos usar. Pelo menos espero. Pra gente poder fazer o teste desse DEMPEST. Exatamente. Só muda a posição da memória. É... Marvin tá dizendo se tem solução pra curto na GPU. Se for a GPU em curto, não tem solução, não. Agora, se for no circuito nos arredores, pode ser que tenha, assim. É... Deixa eu ver... Aguarda a distância. Aí eu faço um bagunça. André, a luz laranja da minha fonte apaga quando conecta no console. Já troquei os capacitores e nada. Ela apaga do mesmo jeito. Pergunta que eu te faço é o seguinte, pastor. Você já trocou de fonte pra testar? Ver se não é o videogame que tá matando a fonte? Faça o seu videogame. Via ISP, cara. ISP é pelo cabo do... Cabo de sub, né? Do monitor. É... Cara, ali você vai ler o CI... O MICOM, tá? Você não vai ler a NAND, não. Se bem que o MICOM também pode causar isso, tá? Agora vamos colocar o chip pra soldar, tá, galera? É... Seleção... É... Deixa eu parar primeiro, né? Preparar... Seleção de curva... Usar o mesmo perfil pra soldar LED fria. Conferir... Iniciar. Agora vamos soldar. A placa tá 98 graus. Vai soldar bem rápido. Esse Welltrend é o MICOM, né? Aliás, é o CISCOM da placa, né? É nele que ficam os dados de controle remoto, versão da placa, etc. Eu costumo fazer backup da CISP mesmo nesse estágio aí. Mas, assim, não é bem que ele protege. Ele não se esconda, tem que ver, né? Ele é o POP Generator. Ele é uma pancada de coisa aí na placa. Se tirar ainda teve no RILLE, né? Digamos assim. Mas ele também pode causar esse defeito. Agora que eu tô me recordando. Cara, se o teu videogame funcionou por 2 minutos e desligou a GPU, tá boa. Tá, você tem algum outro problema aí. Eu tô com certeza. GPU em português nem liga. E vamos soldar esse bichinho. UBWK tá perguntando se tem vaga no grupo de WhatsApp. O meu grupo é no Telegram, tá? O meu grupo é lá no Telegram. Eu tô pra liberar um espaço lá. Vou conversar com os moderadores, né? Porque tem muita gente que não tá participando. E infelizmente eu vou ter que tirar essa turma. Pra dar espaço pra quem quer participar, né? Então, dá um toque pra mim no WhatsApp na semana que vem. Que provavelmente já tenha vaga, né? Pra colocar mais algum técnico lá dentro. Tá bom? Então, lembrando que o espaço do grupo é pra técnicos que já estejam atuando na área, tá? Infelizmente, não tem como colocar, tipo, o cliente final. Ou quem tá muito no início, assim, sem noção das coisas, né? O Jadson tá perguntando se eu mexo com o PSP. Trabalho, sim, com o PSP. Também trabalho. Quase perjogui os instêncios fora essa semana. E entrou um pra arrumar aqui. Eu terminei guardando os instêncios. Wagner Mercúrio. Tira eu do grupo não, que sou idoso e carente. Lulu, você não sai não, Lulu. Você é brother. Você tá lá. Você é show de bosta. O erro da tela vermelha no PS3. Tem reparo sem ter que usar o E3 Flasher? Cara, eu vou falar pra você que eu peguei o E3 Flasher aqui, há pouco tempo, do Felipe. E eu tô querendo pegar um console desse pra tentar resolver com ele. Que na época eu não tinha, né? Eu nunca resolvi. Mas tô querendo pegar pra ver, eu faço. Ah, Emmanuel. Emmanuel já é praticamente sócio do grupo, né? Tem nem como tirar o Emmanuel lá. Vamos ver se tá soldando o chip aqui, turma. Deixa eu aproximar um pouco a luz. Deixa eu ver se ele já vai descer. Tá chegando aqui a 180. Na média de 190 graus o chip já desce na placa. É, o chip desceu. Vamos só deixar mais um totózinho, né? Pra garantir que as... As bolotinhas se encontraram com as bolinhas, né? E fique tudo ok. Deixa eu usar nem 210 graus, né? Deslida. É... Deixa eu ver. Já tá bom. Vamos deixar esfriar. Pra testar esse menino e rezar pra funcionar, né? Rezar pra que ele funcione. Eu vou aproveitar, vou alinhar esse capacitor aqui que tá meio torto. Aí. Solda... Solda com chumbo, né, cara? A placa é que se quente inteira, fica tudo solto. É... Marguin tá perguntando se o GPU em porto mataria a ponte. Não. Mas o VRM em porto, sim. Se expõe um problema de outra TV de 60 polegadas que eu me deparei com esse problema. Estou aguardando a Cris entregar as peças. Bacana, Brasil. Esse escorre é uma coisa que dá reparo. Tendo os dados é só regravar. Na TV tem como regravar, né? E o Wii X Gamer Mode, Donival. É, e aí, Donival, beleza. Infelizmente, o do Donival tem um game também que não teve conserto. Triste. Foi muito mexido. É, o Jackson tem um PSP-1000 que liga, mas não aparece nada. Tipo, o software corrompido, você ajeita, não. Aí, não cabe. Posso tentar, mas não garanto que eu consiga, não. É que isso aí ainda tem que instalar as paradas na bateria, se não me engano, né? Mas, a partir de software, faz tempo que eu não mexo nele, né? A gente pode tentar. Ó, o Pedro Chagas aí, não. O Pedro Chagas participa, pode ficar tranquilo. É... O Mario está dizendo que usou bastante a Trisflash, mas dá problema demais de contato. É, aquele... Aquele flip, né, cara? É uma porcaria. Fogo. É... O Pedro Chagas apanhando com E200. Ih, rapaz, boa sorte. O Pedro Chagas é o homem da Baixada Santista aí do Xbox One. Trabalha bem pra caramba, hein, Pedrão, cara? É... DJ Frank. As Três Slim e Super Slim é difícil que eu abrir pra fazer. Três e trocar a pasta térmica? Não, sabe? Não, não. Não, não. Pode fazer tranquilo. Uma dica, André. TV Samsung, 48J ou 6000. Queima o fuzil, eu troco e queima a fonte novamente. Qual que é o número dessa fonte? O Yoi está falando pra ressuscitar o videogame. Infelizmente, não tem como fazer, cara. Ali é a pior do game que está lascada. Não tem o que fazer, cara. Infelizmente, ali no seu console, a gente já tentou fazer o possível, mas não tem o que fazer mesmo. Infelizmente. Manoel Vitor ainda não desistiu da LG. Manoel gosta de mexer com os museus da eletrônica, cara. Está com uma plasma lá de 60, 60, não é? Não, 50, nem lembro. Um... Com problema no... Com problema no IPM. Está lá, está assistente. Vamos lá, vamos ver se resolve. Paulo Adriel, boa noite. BWT assistência. Eu sou o Zé Grescast via E3 Link. E o abessa, mas é garantido. Nossa, nem me fala, morca. Fico no cabo mais. Galera, a placa já está fria. Vamos, então, remover a placa aqui. Vamos pegar a bichinha. É, parece que soldou, né? O BGA é alto pra caramba, né? Tipo, o BGA fica altão pra caramba na placa. Por conta da altura da esfera, né? E agora eu vou ter que ir lá dentro, turma. Só pra pegar o cabo AV, que eu me recordei, que está lá dentro com o meu Dreamcast, tá? Vou colocar o mouse aqui, ó. E aqui, rapaz, está tirando aqui, ó. É mais cineiro também, ó. Fiz uma... Uma gavetinha pro meu teclado aqui embaixo da bancada, pra ele não me atrapalhar mais aqui em cima. Eu vou pegar os cabos, já volto aí. Eu vou pegar os cabos, já volto aí. Vou pegar os cabos, já volto aí. Vou pegar os cabos aqui no televisor. Vou precisar do auxílio do meu celular pra enxergar aqui os AVs atrás na parede, né? Deixa eu ver aqui... Deixa eu ver aqui... Deixa eu ver aqui... Bacana! Agora eu vou pegar... Agora eu vou pegar... As moambeiras da placa, né? Fonte... A gente vai precisar apoiar essa fonte pra não ter um curto-circuito aqui também, né? Vou usar um pano pra apoiar a fonte aqui... Só pra não encostar... E nada demais, né? Deixa eu colocar o drive... Drive ligado... Deixa eu colocar... Deixa eu colocar... Essa placa da frente, senão ele não liga... Agora eu vou colocar o AV... Deixa eu pegar o cabo de força... Bom... Ligar... Ligou, né? Agora eu tenho que pôr aqui a televisão no AV pra ver se vai funcionar... E a imagem, turma... Vamos... Ligar aqui... Matar a saudade... Eu gosto da abertura desse videogame... Tosquinho, mas eu acho bacana... Só que não tem áudio... Deixa eu ver se... É o cabo aqui... Deixa eu... Colocar direitinho... Deixa eu tentar mais uma vez... Deixa eu tentar mais uma vez... Aí... Bom... Ligou, né? Agora... Vou pegar um controle aqui pra... Configurar a data e a hora... Porque senão não vai funcionar... E vamos rezar pra não dar artefato, né? Porque o artefato... Acontecia depois que... Ia passar pro jogo... Não era agora que acontecia, não... Deixa eu pegar o CD do Sonic aqui... Que eu tinha deixado aqui fora já... Sonic Adventure... Deixa eu ver se tá aqui também... Aqui, achei... aqui... Bom... Fechou... Fechou... Esse jogo tem um boot lento Esse CD tem um bootzinho meio chato Vamos ver se vai entrar É, ele vai travar Tá com artefato ainda, as linhas amarelas Infelizmente ainda temos artefatos, hein galera Então a gente vai trocar o SH-4 Porque esse artefato pode estar vindo da CPU E a parte gozada É que ele sai daí, tá vendo? E volta Mas a gente, infelizmente Ainda tem artefatos nesse console Deixa eu voltar para o computador Vamos ter que remover a CPU dele Desligar ele aqui B Vai fora Não foi dessa vez, hein? Mas vamos trocar o SH-4 Para ver se Normaliza Deixa eu tirar daqui Não vou pôr em cima do console, não A fonte eu já tirei Esquenta o bicho, hein? Vamos substituir o SH-4 Então esse é sinal que a GPU está boa Tá? A gente vai por eliminatória Infelizmente Porque No geral A gente já viu que está tudo ok, né? Vamos lá Vamos lá, então Não tem nada a ver com o leitor Não, tem um artefato Que gera na imagem aí De linhas Que faz com que o Console desligue, né? Então a gente Não consegue iniciar ele Por este motivo Estou dando uma Deixa eu virar a câmera aqui Para a mesa Dar uma olhada aqui Na placa Você acompanhou a live Desde o começo, Manoel? O console já estava Com o artefato, Manoel A gente está tentando Resolver o artefato Não tem nada a ver Com a temperatura, não O Ramiro Que é moderador lá Do nosso grupo lá Que é o dono Desse Dreamcast Né? E ele Já pegou com esses Artefatos Esse console Então a gente está Tentando resolver Eu tenho até uma Sucata ali Que possivelmente A gente troca também A BIOS para conferir Porque a gente nunca pode Confiar muito em receita Tipo Ah, é tal problema O defeito acontece Por tal coisa Não Às vezes a gente pode ter Até antes de trocar O SH4 Eu estou achando Que eu vou trocar Essas SD RAM Do processador Porque eu acho Que O artefato É exatamente O mesmo Ô Giovanni Seja bem-vindo É... Aí Diz pra mim É... Cara Você tem o esquema Do Dreamcast? Eu quero, cara Nossa Eu vou aceitar sim Vou até deixar O meu e-mail Pra você aqui embaixo Porque isso é uma coisa Rara Viu Vou deixar o e-mail Aqui embaixo E você manda pra mim Esse esquema Assim, por favor É... E na tua experiência Vamos fazer um... Vamos fazer um workshop Aqui Na sua experiência Esses artefatos São umas linhas amarelas Só quando vai pra tela cega Né? Inclusive a gente Já trocou essa GPU Porque a minha dúvida Do Ramiro Era essa GPU Com problema É... E a gente trocou Suspeitando que fosse ela Né? Porque quando passa Pra tela cega Ele já tá iniciando Processamento gráfico Eu acredito E na sua experiência Você acha que pode ser Possivelmente Alguma falha Nesses capacitores De memória Aqui embaixo Com frequência alterada Né? Porque Inclusive os módulos De memória A gente fez A troca Né? A gente fez a troca E... E eu tô nessa dúvida Agora O Ramiro disse Que quando foi fazer O rebaling Do SH4 Ele escutou um estalinho Né? Mas já estava Acontecendo É... O artefato Mesmo Dando esse estalinho Né? Eu acredito Que o estalo É do próprio PCB Dilatando Eu acho que Não tem nada A ver com o chip Não Que a gente Removeu o chip E tá perfeito Por baixo Né? Mas Cara Até eu quero Umas dicas Assim Da onde A gente verifica Pra localizar Esse possível Artefato Porém Eu vou verificar As SD RAMs Aqui Tá? Eu tô com dúvida De ser elas É... Aí galera O lance do esquema Tem que ver Se o Giovanni Pode disponibilizar Pra tanta gente Assim Tá? Porque as vezes É uma coisa Restrita Até que tome Né? E ele não pode Ficar liberando E se caso Ele não puder Nem liberar Se ele quiser me mostrar De repente Pelo celular Onde eu tenho que verificar Não tem problema Tá Giovanni Se for algo assim Que não dê pra fornecer Porque na internet É algo que você não encontra Né? Então Não sei Mas bom Eu fico nessa dúvida Agora Você falou Você me falou De verificar Com o scope Né? Eu tenho que ter O datasheet Dessas memórias Mas com o esquema Vai me iluminar Bastante a mente Tá? Se você puder Me dar um toque Eu agradeço Mas Eu vou verificar As SD RAMs Aqui Como eu falei Que ia verificar Que eu tenho Uma dúvida Delas Ah Inclusive É bom ressaltar Que eu já verifiquei Todos os resistores Debaixo da memória Que passam os dados Aqui direto Pra GPU Não achei nenhum Aberto Não achei nenhum Errado Então Eu fico amarrado Nisso Mas Vamos continuar Verificando aqui Vamos achar Esse problema Hoje Vou colocar o bocal Aqui da máquina Viu Rafael? Mas as memórias Já foram trocadas As quatro E o sintoma Tá exatamente igual Foi o que a gente Trocou primeiro Não foi Ramiro? Foi as memórias A gente mexeu primeiro Nelas A gente verificou Que a memória antiga Que tinha aqui Deve ser mais ou menos Igual ela A gente verificou O dato e o coque Das memórias Tudo chegando ok Substituímos as quatro Mas permaneceram Os artefatos Né? Giovanni está dizendo Que as rams Dão esse defeito E também trilha interna Oxidada Entendi No caso As rams Aqui que eu substituí Giovanni Foram as rams Do Da GPU Né? Eu não substituí As sd rams Né? Eu Até porque Eu Como não trabalha Na parte gráfica Eu não sei Se influenciaria As sd rams Gerar esse artefato Né? Então Fico meio que Na dúvida Né? Porque eu acredito Que aqui seja CPU Não iria influenciar Na parte gráfica Né? Aí você que tem Conhecimento maior Desse console Você pode me dizer Mas as memórias Aqui Por exemplo No entorno A gente não encontrou Absolutamente Nada de errado Nada de errado Mesmo Tá? O que levou A gente A olhar A GPU Mas Até o Aquilo Tá falando De trilha Trilha Não achei Trilha rompida Pelo menos Visualmente Né? Mas aí Tem o lance Que o Giovanni Falou das trilhas Internas Né? E não ter Um PCB Desse aqui Pra fazer A migração É doído Demais Deixa eu ver Aqui Só no meu e-mail Bom Vamos então Para as memórias Né? Para a SD RAM Que eu vou fazer A primeira tentativa Em cima deles E eu vou usar As SD RAM De uma placa Que eu tenho aqui Que fizeram o favor De furar ela Com o parafuso Eu acho que era O que mais acontecia Que a Ramel Que trouxe A gente vai usar As memórias dela Olha que judiação Mio do furo Mio do furo Né? Bom Cadê minha pinça Aberta Que foi esse que caiu aqui? Acho que Acho que foi Alguma esferinha É Giovanni Se eu testei Com CD de música Não Ainda não Testei Com CD de música Não Ainda não Fiz esse teste Porque O que que O que que Qual Difere o sintoma De algum modo Com CD de música Só pra Eu ter uma luz Aqui Eu vou falar Com você Giovanni Eu já peguei Dreamcast com artefato Anteriormente Quando Entrava bastante Dele né? E Geralmente Era rebalo Na GPU Cara Eu nunca peguei Assim persistente Não Sabe? Por isso que eu tô Indo pra essas outras Alternativas Aqui Já peguei Com esses resistores De 333 ohms Aqui aberto Mas Cara Com Assim Oculto Desse jeito Não me recordo Já peguei Dreamcast sem vídeo Que não ligava Mas nem com reza Não achava Nada de errado Na placa Que não ligava Mas cara Esse aqui Tá de parabéns Esse tá de parabéns Mesmo Porque eu tô Apanhando bastante Pra tirar esse artefato Dele Achei que fosse A GPU Mas que bom Que não é né? Pelo menos A gente tem uma Uma GPU Boa aqui né? Guardada Deixa eu só Estanhar aqui Os terminais Da placa Giovanni Pode ser Trilhas internas Oxidadas É a vida Aí lascou hein meu É a vida Mas vamos rezar Pra ser alguma Bichinha dessa E não foi Lascou mesmo Que aí eu vou Ter que ser obrigado A fazer outra live Com a placa Do meu Dreamcast Pra testar Esses chips fora Não é possível Alguma coisa Tá causando isso Eu tenho um Dreamcast Aqui Meu xodózinho Inclusive Eu testei o leitor Esse leitor Não tá 100% Eu testei o meu leitor Nesse console Quando o rameiro Tava aqui Tava aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou só colocar fluxo aqui, galera. Eu não uso fluxo para tirar, mas vou colocar só para ajudar na soldagem das memórias. Se funcionar, amanhã eu lavo a placa. Tchau, tchau. 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 Mais uma vez, ver se vai modificar alguma coisa. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, galerinha, resolveu, tá? Era SD RAM mesmo. Cadê os artefatos? Não tem mais. Então, minha dúvida se concretizou. Só que eu vou pegar um leitor legal, porque esse leitor não tá bacana. Tá? Deixa eu tirar esse aqui. Eu vou pegar o meu Dreamcast. Eu vou tirar o leitor dele pra gente testar. Eu só vou ter que abrir ele, né, que ele já tá fechado. Eu vou pegar o meu. Eu vou pegar o meu. Vamos lá. Bom, vamos então tirar o leitor deste outro que é o meu. Para a gente fazer o teste neste aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu já faço uma crítica para mim mesmo. Eu troquei as duas de uma vez. Então depois eu vou ver qual das duas estava ruim. Eu vou retornar de uma a uma para ver. Mas não vamos cantar a vitória antes. Vamos colocar o drive. Deixa eu acertar aqui, né cara? Aqui está foda acertar essa porra aqui, rapaz. Acertei. Caraca, velho. Nossa. Se é com a morena isso aqui, ela fica brava, hein? Bom. Agora eu vou dar um jeito de travar isso aqui. Pronto. Modo old school. Travando com a pinça, né? Não tem nem como sair. Deixa eu colocar o CD aqui. Porque esse leitor está bacana. Agora eu vou mudar aqui de novo. Para vídeo 2. Eu vou virar para o televisor, galera. Ah, já salvou ali mais ou menos, né? Deixa eu então reiniciar de novo. Esse barulho que o leitor faz, galera, é um desbloqueio que a Estilo 1 usava na época, tá? Que o leitor fica assim doidão. Mas é totalmente normal. Sonic Adventure, Shemui, Skys of Arcadia. Tem esse tipo de boot, tá? Então, totalmente normal. Agora eu estou curioso para ver no jogo se não vai ter artefato, né? Até então, na passagem de tela, não teve um... Vamos ver se entra no jogo, né? É isso que eu falei. Não vamos cantar a vitória antes. Não tem mais artefato, nenhuma linha aí, né? Então, vamos ver. É, parece que foi. Nesse ponto, ele já teria reiniciado. Deixa eu colocar um pouco de lado aqui. Para ficar melhor de ver. Vamos baixar um pouco o volume de janta-tarde também. É, temos um artefato aqui. Eu acho bacana no Sonic as músicas. Eu, como músico, né, cara? Come uns pedaos duplos loucos nessas músicas aí. Bacana. Isso aqui é um cabo a ver, cara. Olha o pedalzão duplo. E lá, é aí. Vamos jogar aqui. O processador vai esquentar pra caceta. Vai travar isso aqui, porque tá sendo o segurador. Você vai sonar uma tela. Tem que ser lá. Tem que ser lá. Tem que ser lá. E todo mundo. É Già. Pra dar certo. E aí E aí Joguei muito só aqui em 98 Joguei muito 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 Joguei muito